Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, já estamos chegando aqui nessa sexta-feira, né? Sexta-feira 26 de maio de 2023, Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, uma doença terrível que afeta os olhos de muitos brasileiros e, é claro, afeta os olhos de muita gente em todo o planeta. Então, sexta-feira começando com esse pequeno recado. Cuide-se, né? Sempre dê observação aí aos seus olhos, que é tão importante manter a saúde ocular. Vá no profissional, vá no seu oftalmologista, né? De preferência, se você não tiver, por exemplo, um plano, procure aí as redes particulares, ou melhor, as redes municipais e não particulares, para que você possa cuidar da sua visão, né? Ainda repercutindo muito, né? A morte da nossa rainha do rock, não a brasileira Rita Lee, que também aconteceu há um tempinho atrás, mas há dois dias atrás, a morte da Tina Turner, né? Tina Turner, que sofreu muito, para quem não sabe, na sua vida e, nossa, eu imaginei que a repercussão não seria tão grande assim aqui no nosso país, mas, ué, a Tina Turner, que faleceu aos 83 anos, morando ali, muito próxima a Zurich, na Suíça, né? O carro extremamente lindíssimo, mas ela havia se recolhido por conta da saúde e também da morte de um filho. Ela era que perdeu um filho não faz muito tempo, e ela teve muitos problemas com o primeiro marido, que a fazia usar as drogas, para você ter ideia, e colocava vídeos de atitudes sexuais na televisão, chamava outras mulheres na frente dela, enfim, um péssimo exemplo, um péssimo marido e foi um péssimo companheiro. Ela chegou a perder quase tudo na vida dela, tudo que ela tinha, ela quase perdeu, graças à sua força, ao seu talento e à sua vontade de recuperar, voltou a ser a super Tina Turner, que gravou com vários artistas e, vale lembrar, tem uma passagem especial para nós aqui na sexta-feira, lembrar, ela quis gravar Simple the Best, né? Para Ayrton Senna e convidou Ayrton Senna no momento, conheceu pessoalmente, ela era muito fã do brasileiro Ayrton Senna, então que nós também sejamos. Eu já sou fã da Tina Turner, não por isso, mas há muito tempo, e a Rádio Star News, bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A Rádio Star News fará um super-médio especial da Tina Turner. Isso, sábado e domingo, sábado e domingo a reprise. Isso, e depois, quando você puder, você dá uma fechadinha na minha janela aqui, estou um pouco aqui com a luz nos meus olhos aqui, então, a gente aqui está meio fresco, viu, gente? Essa luz... Essa luz... Se você quiser ligar, eu posso ligar também. Será que se essa luz não é o Conde Eduardo que está aí? O Conde sempre tem uma luz própria, né? Não, é que fere a minha sensível pele. Vou pegar o bom dia aqui do nosso querido Paulo Eduardo Costa, Paulo Eduardo Conde Costa. É, Paulo Eduardo Conde Costa. Bom, legal, gostei. Se o presidente colocou lá o Lula no nome, é porque Conde não pode ser colocado no nome. O título de nobreza, mas aí o título é inerente, ele é automático. Mais e mais para as pessoas conhecerem. Tudo bem, Paulo, você? Tudo bem, graças a Deus. Triste pelo falecimento da Tina Turner, né? A biografia dela é muito rica, muito positiva. Aquela situação que ela viveu com o Ike Turner, que era o marido, era uma situação muito triste, muito desagradável. O que o ajudou, porque foi ele que a trouxe para o mundo artístico, fez a dupla com ela, depois o atrapalhou muito a Tina Turner, né? É, mas ela tem um recorde, né? De ter reunido no Maracanã 182 mil pessoas. Isso. Foi um recorde, está no Guinness Booking, inclusive. Não tinha no Maracanã, porque no de hoje ela não colocaria mais que 80, 90. É, mas 180... Colheu o Maracanã. 182 mil pessoas, realmente é um recorde. Eu acho que eu nunca vi um show com tanta gente assim. É uma maravilha isso mesmo. Mudando só do assunto um instantinho, Maria Antonieta Coutilho, de 16 anos, morreu após seu celular cair na banheira em que ela se encontrava, entrando em curto-circuito na última terça-feira. Mas estava ligado, com certeza, no carregador de bateria. Se não... O caso ocorreu na cidade de Montefalcione, no sul da Itália, Segundo a imprensa local, o aparelho estava carregando em uma tomada, enquanto a adolescente conversava com uma amiga no telefone. Autoridades acreditaram que o celular tem escorregado das mãos da vítima. A família da jovem não estava em casa quando o acidente ocorreu, mas sua amiga acionou a emergência após a ligação ser interrompida abruptamente, temendo que algo tivesse ocorrido. Os paramédicos já encontraram Maria Antonieta sem vida. Um caso semelhante causou a morte de uma adolescente de 15 anos na França em 2020. Que fique aí de alerta, eu acho, né? Para que não se use o celular imaginando que ele não é um aparelho elétrico, porque ele é e mata, né? Então, que sirva de alerta a todos aí. Essa é uma boa dica do Paulo, quando você colocar o seu celular para carregar, principalmente não deixe sobre a cama, não deixe ao lado da sua cabeça, normalmente deixe afastado, se possível, no chão, e olhar, não deixar o carregador no celular, há de eterno. Mas, deixa eu aproveitar, né? Precisamos providenciar aquele monte de efeitos, viu, Virginia? Que rufa os tambores, clarinetas, trompetas. Fogos de artifício, né? Eu quero agradecer também, normalmente ele vem nas segundas-feiras, mas dessa vez veio aqui a edição de ontem, mas chegou hoje, porque o Paulo está conosco aqui, a tribuna, com a nossa querida rainha Tina Turner, conosco aqui, né? E, você veja, precisa morrer alguém, morrer alguém, na verdade, duas pessoas, a reitaria Tina Turner, para que o senhor Alcides Catarina, the very important good, estivesse presente aqui no programa, porque eu estava achando que ele havia assumido a função de político brasileiro, algum cargo. O que ele estava nos enrolando, eu diria que, mais ou menos, eu fiz uma conta, meu querido nobre Paulo, a enrolação desse senhor estava chegando, mais ou menos, daqui, no hemisfério sul. Então, era uma enrolação bem gigantesca. Cada hora era um problema. Era uma assim, não posso agora, por isso, não posso, tem algumas desculpas que são cabíveis e são... Ele não falou de unha encravada, denticareado, não é isso? Não, ele não falou essas coisas. Aí, cara, eu pegava o meu humilde smartphone. Ah, é muito chique. Aí, entrava nas redes sociais, aí ele aparecia assim, sentado, tomando alguma bebida, com aquele dedinho assim, taciturno e elegante. Ou, a bordo de uma lancha. Claro. Mas aí está de sacanagem. Claro. Está muito ocupado. Está muito ocupado. Olha, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é mais caro. É verdade. Mas não tem problema, porque dinheiro não é problema, para mim, certo? A sua falta dele é. Entendeu? Prazer. E ele jamais terá problema. Não, não, é solução. Se quiser mandar para nós, a gente aceita e dá o jeito nele. Não é... Muitas vezes a gente quer na vida estar próximo dos amigos, quer... Ah, então, Paulo, nós não somos amigos. Sim, claro, não. Eu estou... Não, próximo dos amigos. Eu estou falando, estou sentindo falta. São dois meses que eu não apareço, eu estou afastado. Do programa a mais. Do programa a mais. Mais de dois meses. Opa! Quase que... Acho que quase do começo do ano. Bom, o Cid sumiu. Primeiro, eu liguei para a polícia, viu, Paulo? Para saber se ele havia sido sequestrado. A polícia disse, não consta. Depois, fui olhar se ele havia ganho na Mega Sena. Fui consultar os nomes dos ganhadores. Também não estava lá. Quase. Quase. Só faltaram cinco dezenas. É, quase, quase. Só cinco dezenas. Só cinco dezenas. Quase nada. Quase que eu ganhei na Mega Sena. Quase cinco dezenas, apenas. Uma coisa... Um detalhe. Um detalhe. Eu acho impressionante a capacidade que ele tem. E outra coisa. Feliz sexta-feira, né? Porque hoje é o dia, né? É, hoje é o dia. Mas aí me passaram a minha informação de coxia e não de coxia. Ela veio cheia de coxia, né? Olha, você falou da mulher e arrumou uma mulher com muito mais dinheiro. Aí eu falei, não. Ele não faria isso. O amor que ele tem pela esposa dele, não há dinheiro que compre. Mais ou menos. Dá para negociar. Nem fala assim, porque são 42 anos de casada, hein? Vou fazer 42 anos de casada. Nem acredito. Qual o nome da esposa? Essa heroína. Maria Elizabeth. Ah, tem nome de rainha. O nome de rainha. Oh, meu Deus. Dona Maria Elizabeth, ao que devo, ou não devo a honra de conhecê-la, né? Mas a senhora é realmente uma pessoa especial, vinda de outro planeta, com uma capacidade de compensação na sua vida, de aguentar os problemas da vida. Porque, Paulo, para manter um casamento, seja com quem for, 42 anos... Não acredito. Eu não acredito. E não acredito também. Outro dia, incrível. Eu sei fazer uns exames médicos e tal. Não morreu, não, né? Não. Aí eu vi os exames lá e estava lá. Meu nome é idade. Ah. 66 anos. Mais bem vivido. Aí eu peguei, falei para a moça lá, falei, filha, tem alguma coisa errada, eu tenho 65 anos, eu não tenho 66. Senhor, o senhor nasceu em 1956. Aí caiu a... Tá como eu também. Aí não caiu a ficha, porque a ficha é quase de velho, né? Caiu a ficha que eu tenho 66 anos. Cuidado, hein? Nos locais, você falou, como com a menina, minha filha. Eu falei, filha. É, minha neta, desse jeito, hein? Outro dia, outro dia, eu estive numa repartição pública, o rapaz chegou meio bravo e falou, minha filha, o senhor não é meu pai. Então, o senhor baixa o seu tom. Nossa, precisa ver a menina brava, né? Ele falou, calma, se eu tratei você como filha, seria para te tratar melhor ainda. Ele quebrou o gelo dela, mas as pessoas, às vezes, não haviam muita consideração de um tratamento VIP, né? É, inclusive, né? Inclusive, em se tratando de mulher, hoje, você tem que ter o máximo cuidado do que você vai falar para uma mulher. Se você falar para ela que ela está linda, capaz de você já... Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Então... Olha o seguinte, a gente vai no nosso primeiro intervalo, na volta a gente vai mergulhar em vários assuntos aqui. Manda um abraço a Cacilda Sanches, a Cacilda, nome diferente, né? A gente lembra de quem, Paulo? Cacilda Becker. Becker, aliás, é Santista, né? Ela tem um teatro que leva o nome dela, o Teatro Guajá, Cacilda Becker. Cacilda Becker é um grande nome da dramaturgia do teatro brasileiro, né? Que nem a gente... Muita gente fala... Por que que falamos Cacilda Becker e não... Ai, Fernanda Montenegro! Você reparou que era o pessoal que falava... Ai, Cacilda! É Cacilda! Mas não, Fernanda Montenegro também é uma grande atriz, né? Mas ai, Cacilda é uma expressão mexicana, não tem nada a ver. Ai, Cacilda é uma mexicana, mas por quê? Então, Cacilda, vamos lá, por que Cacilda? Como é que seria a pronúncia em... Não, é a mesma coisa, na verdade é a mesma coisa porque... Ai, Cacilda! Não, porque havia um personagem na TV mexicana que era Cacilda. Não é da minha época. E aí, uma das expressões que era muito usada na TV mexicana era essa... Ai, Cacilda! Ai, Cacilda! E aí acabou pegando no Brasil inteiro isso. Ai, Cacilda! Não, acho que o mundo inteiro pegou. Nós temos muita semelhança com o México, né? Uma coisa muito engraçada. Só não temos aquela beleza de... De Cancun? De Cancun. É, nem de Acapulco, né? Acapulco, Apacapulco. Mas também não quero aqueles maloqueiros que tem lá, não. Eu tive o privilégio de conhecer as duas. Eu conheci tanto... Você preferiu Acapulco ou Cancun? Cancun. Na verdade, Acapulco é muito tradicional. É no Pacífico, é mais antiga e charmosa. Você sabe que muitas vezes eu vou em Acapulco. Ah, vai, é. Eu atravesso a balsa e... Já foi muito. Agora, Cancun, não. Cancun foi feito agora mais recentemente. Então, tem um planejamento e um projeto melhor. O Mar do Caribe é bem azulado, bem transparente. Só vale lembrar, né? Que ali está muito próximo, quem não sabe, de Cuba. Dá para ir a Cuba. 70 dólares custa um avião para você sair de manhã. Eu fiz isso. 70 dólares? É, 70 dólares para você ir e 70 para voltar de Cancun. Aí o brasileiro pensa assim... Pô, acho que vou fazer uma viagem, então, para os Estados Unidos, que eu pago barato para ir para Cancun. Mas, vai lembrar também, quem não sabe, quem já foi, o Paulo já esteve lá, eu ainda não tive esse privilégio, mas o Alcides, quem vai à Flórida, também da Barra Litorânea da Flórida, você consegue, dependendo do dia, ver lá o outro lado, um pouco distante, mas você consegue avistar o território cubano. Então, há uma... o mar ali é fantástico, né? Então, tem, dependendo do ponto de você estar no estado da Flórida, você consegue ter bem... Mas tem que estar bem limpo hoje em dia, né? E aí tem essa coisa toda também. Mas nós vamos ao nosso intervalo em nome de Imuniz Logística. Soluções em Comércio Exterior. Está aqui a gente, ó. Há mais de 23 anos levando a sua carga. São soluções em Comércio Exterior. Comissão, com visão, com valores, tudo que você precisa. Qual modal? Ferroviário, eles fazem para você. Aeronáutico, né? Ou da aviação, tem para você. Rodoviário, que é o forte da Imuniz. É só você entrar em contato com a imunizlogistica.com.br. Acesse o QR Code e vai ter aqui um universo de possibilidades. Lembrando que a Imuniz é uma das poucas empresas genuinamente cientistas em todo o Brasil que tem todas as certificações. A última conquistada agora é da indústria de medicamentos. Eles podem trafegar com medicamentos em todo o país aí, graças ao belo trabalho da equipe do nosso querido Marcos Muniz e todos os seus quase 80 profissionais aqui em Santos e também tem unidade no Rio de Janeiro. Aqui é o 419-866, no Rio 021-3653-3745. Lembrando que a baixada é o 013. Agora, se você vai vender o seu carro, o pau, o alcides, você deve passar por uma vistoria. Eu dou a dica da... Não fica rodando, não. Vá direto, ligue lá. Forte Vistoria das Automotivas, 988-20-2152. Ou, por exemplo, em Santos tem um endereço, Paulo, que fica em uma rua chamada... Juquim Tavura. Juquim Tavura. 421, na Vila, Matias, sabe tudo. Ah, ou raios, sabe tudo. Esse nome, esse nome, Joaquim, está me doendo, viu? Está me doendo. Você sabe que o Paulo conhece tanto de história que outro dia o Paulo começou a falar para mim, você sabe lá, um herói English. Eu falei, ah, tem lá 007, tem o Johnny English, também um herói às avessas. Aí, americano, você vai ter um monte de heróis, grandes atores. Aí, ele falou, mas você sabia, Eduardo, que Portugal também tem o seu super-herói? Eu falei, super-herói em Portugal? Sou filho de português, mas não sabia. Ele falou, ora, pois, não sabe? Eu falei, quem é o super-herói português? Aí, o Paulo, ao, 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 Manuel. O Paulo me derruba desse jeito, não é? Como é? Uau? É assim, né? É assim como fala, é como fala assim. É James Bond. James Bond, 007. Aí, chega em Portugal, o Paulo falou, conheceu o super-herói português? Uau. Uau. Mano, uau. É o super-herói português. Posto isso, lembrando que a forte vistoria se está na Joaquim Távara, 141, na Antônia Merique, Joaquim Távara, Santos, Antônia Merique, São Vicente, 230, na Vila Valença. Perdão, Adhemar de Barros, 2765, no Santa Rosa, Rua Roberto Miravinhas, 935, na Guilhermina, em Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149, na Vila Mogilar. E também destacar, fizemos aí na quinta-feira, portanto, ontem, né? Programa aqui com o Diogo Barroso, com o Maurício Franco, falamos muito de economia e de negócios imobiliários. Por exemplo, Residencial Micronos, da Engie Plus. Vai conhecer últimas unidades para vender e entrega esse ano uma super-obra. Acesse engieplus.com.br. Amíconos, durante o nosso programa, você vê o vídeo aqui do Amíconos, que dá para ver a casa do Paulo Meli Porchat, com essa linda vista que você está vendo aqui. Maravilhoso empreendimento da Cecília Passarelli. Mas, tem essa outra maravilha aqui, que é o Ilha de Malta. Malta fica próximo, não é, Paulo? Porque agora me deu uma... Fica no Mediterrâneo, é uma ilha belíssima. Maravilhosa, não é isso? Linda, bem no Mediterrâneo, próximo da Itália, daquela região toda da Grécia. Muito lindo, muito lindo. Mais para lá você tem Ibiza. Ibiza do lado mais hispânico. É, mais hispânico. Palma de Mallorca, Palma de Menorca. Ibiza pertence à Espanha. Palma de Mallorca também, Palma de Menorca. Isso. Aí o Ilha de Malta é outra maravilha arquitetônica da Ingeplus. Conheça, acesse ingplus.com.br. Barra Malta, ele ligue, né, 32318483 e adquira uma unidade do Ilha de Malta. Agora, se você quer conhecer um novo lançamento, um propósito mais popular para você, com um valor a partir de 328, 330 mil, você faz negócio. Era mais barato ainda, hein? Era 280 mil no lançamento. Já tem muitas unidades vendidas, mais de 60 unidades vendidas. Você deve entrar em contato com a Engelife, porque tem o Piazza Torino. Piazza Torino, né? Um empreendimento com a marca aí da Engelife, a castrinha do grupo, com três espaços de lazer e conveniência. Acesse o site, né, engelifeconstrutura.com.br. E acesse o Piazza Torino, em Santos. Você vai ter o residencial Suaide 1, em São Vicente, lá no Parque São Vicente. E você vai ter ali o Morada do Casqueiro, em Cubatão, mais o empreendimento da Engelife. A Engelife não para. E tem novidades. Em breve, talvez para o Guarujá e talvez para a São Vicente e muito mais da Engelife. Castrinha do grupo Engel Plus, onde a qualidade faz a diferença. Bom, rápido intervalo e volto já com mais aqui do Ponto a Ponto nessa sexta-feira. Dia Nacional, repito, combate ao glaucoma. E se o Paulo quiser acrescentar, daqui a pouco vai dizer que é mais um dia para comemorar, que ele sempre tem alguma coisa para comemorar. Vamos ao intervalo e voltamos já, gente. A Engelife Construtora, empresa do grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais o veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383 Forte Visturias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez, agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras somos especialistas em martelinho de ouro funilaria e pintura express serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos Telefone 13 97408 5990 Venha morar na quadra da praia Residencial Ilha de Malta 2 ou 3 dormitórios Terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação em G Plus Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar Oficina especializada multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços Injeção eletrônica elétrica e mecânica em geral Mecânica Helio Mar Essa você pode confiar Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço Residencial Míconos O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar Lazer completo com piscina salão de festas espaço grill brinquedoteca salão de jogos e academia Localização excepcional perto de tudo Rua Ricardo Pinto 63 Plantão de vendas no local Construção e incorporação em G Plus Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Já estamos de volta com o nosso programa Ponto a Ponto desta sexta-feira e esta sexta-feira muita gente está comentando muitos assuntos eu vou perguntar para vocês aqui foi assunto também do programa de ontem e é curioso como brasileiro primeiro essa é uma pesquisa que qual é o maior sonho do brasileiro você sabe qual é o maior sonho do brasileiro? Esse é fácil fácil está na tua área é a casa própria 80% brasileiros estão com a casa própria e curiosamente o outro sonho que apareceu muito igual além da formação dos filhos de educação é do carro e o governo atual o governo do presidente Lula está com essa promessa do carro a volta do carro popular primeiro carro popular a gente já não tem há vários anos não dá hoje nós temos dois carros tidos como carros de entrada é o Quid da Renault e o Fiat Mobi da Fiat então quase 70 mil reais e mudou a escolha do brasileiro eram por carros populares anos atrás há pouco mais de 10 anos atrás hoje são SUVs SUVs só que são carros que são todos na maioria acima de 120 mil reais e o carro popular que era para direção hoje é uma escolha de apenas 6% mas vamos lá Paulo se a pessoa pensar eu tenho 70 mil ao invés de comprar um carro zero popular ela pode comprar um bom Audi um bom BMW carros de marca com todo o conforto são usados são 2004 2005 mas eu conheço um homem que comprou uma Mercedes 2005 maravilhosa alemã o acabamento a qualidade do carro por exemplo você tem um carro assim um carro tem um Alfa Romeo italiano exato e que vale a pena ter esse carro a dificuldade desses carros importados embora o custo dele os preços não sejam altos é a obtenção de peças depois que a conversa dá problema bom sempre dá problema evidentemente que um carro de qualidade demora muito para dar problema mas substituir por exemplo alguma peça o custo é estratosférico exato o Alfa Romeo por exemplo é um carro que tem um parafuso se for comprar um parafuso custa 200 reais você não vai achar com facilidade essa que é a dificuldade mas por exemplo a gente percebe Paulo que essa coisa o sonho da casa própria 90% querem a casa própria e quando você fala em casa própria o custo hoje passa a ser dependendo do imóvel muito elevado por isso a gente ressaltou com o Diogo Swade e com o Maurício Franco essa nova investida da Inge Plus com a Inge Life trazendo imóveis que começou a partir de 280 mil agora você negocia a partir de 300 e pouco e um detalhe é passar para essas pessoas eu vejo muita gente que graças a Deus a Rádio Star News bom dia para você boa tarde boa noite e boa madrugada tem gente passando mensagem aqui ó bom diorno aí bacana aí você vê o outro lá bom dia Japão Luizinho lá do Japão que eu não tive oportunidade de conhecer pessoalmente mas fez elogios a este apresentador que vos fala eu distribuo isso com os meus convidados com a equipe que é a Virginia aqui que faz o trabalho e o pessoal do Max Cash que tem lá que é a Rádio Star News eu sei que vocês não estão me dando atenção Paulo não estão ouvindo mas tudo bem mas a Maria ouve mas 24 horas de música aí tem o nosso Conexão News que entra na programação durante todo o dia com informação tem o Minuto do Esporte com outro jornalista tem dicas do consumidor com outro jornalista tem dicas de saúde com uma apresentadora uma jornalista tem mais um quadro que entra com tecnologia e como montar a sua empresa quer dizer a Rádio Star News hoje graças a Deus e quero até agradecer os vários elogios que tem vindo de fora também viu nosso querido Luiz lá mas tem mais pessoas em Portugal em Alcântara pessoal que eu não conheço mandando abraço também nos Estados Unidos o Marinho que eu também não sei quem é mas falou bacana porque música é legal mas com informação fica melhor então esse é o ritmo que a Star News está apenas entrando no seu quarto para o quinto mês vai trazer de programação para você também agora Paulo Alcides trabalha na área na área de recuperação estrutural limpezas e tudo isso esse é um sonho que se o governo entendeu o Casa Verde e Amarela que volta a ser Minha Casa Minha Vida ainda está um pouco distante então a gente fala o Maurício mesmo colocou aqui no programa uma taxa seria que a quase 14% fica muito caro o crédito está muito difícil a pessoa chega no banco o gerente já olha assim parece agora que você está jogando algum esporte qual é o seu score é o placar que a pessoa tem aí a pessoa não consegue isso por isso pessoas como o Diogo como o Roberto Barroso Angel Life criaram um sistema e agora estão em uma tratativa que está tudo praticamente definido com a própria Caixa Econômica olha que bacana você pode dar uma entrada a partir de 10 mil você fala assim puxa vou dar essa entrada assim mas eu não tenho mas em 5 meses eu consigo pagar você pode dividir essa entrada com a Angel Life olha que exemplo e mais feito isso você vai adquirir o crédito para a aquisição da unidade pela Angel Life e a obra se acerta com a Caixa você só vai começar a pagar 34 meses após a entrega do imóvel nossa e com uma taxa de juros mais reduzida pela Caixa Econômica em parceria com a Angel Life esses 34 meses você não paga nada você pode pegar o dinheiro eu vou estar morando não após a entrega de imóvel que está construindo você não vai morar mas você vai pegar o dinheiro você pode investir esse dinheiro e mais não é uma promessa um documento um descritivo ali que te garante a não cobrança de juros durante esse período vai ter a taxa que foi fixada no começo você sabe então por exemplo durante 34 meses eu tenho uma renda aqui entrou um dinheirinho eu vendi um carro ou alguém na família me deixou uma herançazinha eu pego aqui dinheiro investe esse dinheiro no mercado aí depende de um CDB onde você quiser faz o dinheiro crescer 34 meses nossa dá para você pegar depois o dinheiro e falar assim pô eu planejei meu financiamento para 20 anos não vou precisar fazer 20 anos consigo pagar em 10 para a metade então a Angel Life com a Engie Plus o grupo Engie Plus estão pensando nisso por isso o conceito smart e Paulo cidade como São Vicente uma cidade que já foi dormitório hoje não é tanto mas tem muitas áreas tem muitos espaços que Sá São Vicente também possa aderir a esses projetos que São Vicente tem alguns lançamentos que estão acontecendo e muita gente eu sei de gente que está saindo de outras cidades do interior mesmo aqui da Baixada procurando São Vicente para a grande como alternativa São Vicente não tem mais áreas disponíveis para construção a exceção de algumas propriedades muito grandes que seriam os clubes que estão sendo vendidos ou imóveis antigos mas normalmente a verticalização é uma tendência da cidade é natural até porque a população cresce embora São Vicente tenha perdido 30 mil habitantes da última censo atual mas a verticalização vai fazer abrir opções para as pessoas poderem fixar isso é favorável Paulo depois eu quero ouvir Alcides é o conde e o príncipe em Santos nós temos dois prédios de 45 pavimentos na ponta da praia Alcides até falou vou ter dificuldade para contratar cordeiro porque o Alcides até desenvolveu uma ideia embaixo daquela cadeirinha específica para esse profissional vai ter uma foto do piso para ele não olhar porque tem que ter coragem tem que ter coragem ele vai falar daqui a pouquinho mas vamos ter mas outros empreendimentos vão surgir e olha quanto empreendimento enriquecendo a região abaixando a Santista Porto Valongo novo shopping litoral plaza de Santos ali no Jabaquara atrás da portuguesa Santa Casa quem sabe o novo Concais ministro Márcio França evitando esforços para ter a ligação seca Santos Guarujá que saia e consiga também aliás ele está na Bélgica agora fazendo uma verificação justamente de um processo de construção de túneis bastante interessante porque eles fazem as placas prontas e aí eles deixam o ministro deu uma dica agora eu soube da dica do ministro você que não tem quase ligação nenhuma com o ministro ele deu uma ideia que eu achei bárbara nós vamos ter uma a feitura a feitura é ótima na hora de manhã a feitura com pão de caramba de um túnel ligando caramba Hamburgo da Alemanha qual é o outro país agora me fugiu fugiu a memória tem uma conexão eu acho que entre Dinamarca e Alemanha Dinamarca e Alemanha é isso um túnel de 14 quilômetros isso mesmo é um túnel imerso um negócio bacana demais e o ministro chegou e falou está aí um bom exemplo que a gente pode copiar as boas ideias a gente pode copiar talvez essa viagem dele para a Europa próximo ali aos países baixos também é para conhecer novas tecnologias e essa é bastante interessante eu cheguei até a ver eles fazem o túnel praticamente em blocos e aí depois eles deixam ele afundar e aí lá eles juntam emendam embaixo de uma forma evidentemente depois tiram a água está pronto ele para o uso é uma coisa e vale lembrar o nosso túnel aqui vai vamos classificar de túnel canal 800 metros mas a gente tem que sempre considerar as cabeceiras de um lado porque se não ninguém entra ninguém faz do outro lado não vai dar vamos chutar longe dois quilômetros ao todo o Alcides o Paulo ainda não falou porque eu acho que ele deve ter como ele mora no alto ele sempre olha a gente de cima para baixo não tem problema esses edifícios por exemplo o Balneário Camboriú exagerou tem edifício lá com 86 pavimentos é que a questão é que a questão Eduardo vamos pensar vamos lá é bonito claro que é é gostoso morar lá em cima e ter uma vista aérea de tudo claro que sim mas vamos pensar eu não acho não mas vamos pensar no impacto que causa esse espigão o prédio do Neymar o prédio do Neymar o prédio balançava eu vi um prédio lá tudo bem a janela fazia um barulho que meu amigo eu saia correndo a janela ia voar a questão não é essa é o impacto porque quando você coloca muita gente tem que pensar em água esgoto estacionamento a sombrinha que está fazendo na praia e a capacidade de absorção de trânsito porque você pega um prédio de 45 andares qual seria na sua visão a capacidade para absorver para trazer mais pessoas mais investimento e uma renda maior para o município ah não dá eu não sou técnico dessa área o seu bom gosto você que mora em Aporchá eu acho que você também não pode esconder as belezas naturais eu chutaria no máximo 20 andares 20 andares no máximo acho que o Paulo vai ser a sua ideia vai ser reprovada com certeza porque as pessoas querem cada vez mais poder aproveitar a média dos projetos agora todos pensam acima de 40 andares não é Salsites? exatamente mas você olha as pessoas não tem ideia fala assim a altura do andar e tudo de um prédio agora se vocês ficarem no alto de um prédio como eu costumo ficar assim no caso ali da ponta da praia apreciando aquela paisagem jardins da Grécia ali ali em cima dos jardins da Grécia aí mesmo na Ilha Aporchá o jardins da Grécia tem uns 30 andares? quase isso e na Ilha Aporchá tem aquele prédio que dá ali no último prédio ali em cima fomos lá eu e o Paulo e na ocasião fomos o empresário Cláudio Fernando ali também para observar vista lindíssima mais alto só que só que você vai lá no alto daquele prédio você fica ali o vento já que tem vocês não tem ideia aquilo ali as janelas meu janela eu não sei como que a pessoa consegue viver meu Deus esses prédios altos eu não fui em nenhum desses de 40 andares mas imagina um prédio de 50 andares 60 andares no alto o que tem de vento o Alcides nem precisei tão alto o Paulo tinha ganho um conjunto de toalhas que vieram lá da Inglaterra da rainha e ele mandou lá o pessoal que são os colaboradores dele lavar e secar passou uma ventaninha uma foi vista no navio entrando no ponto e ali ele apoia também ventaninha então e aí esses processos construídos eles trazem hoje modernidade com vidros laminados em Camboriú vidros blindados para suportar a carga de vento em tempérias mas também são os custos quando a gente fala de custos e a gente pega do ponto de vista construtivo Alcides também traz a manutenção que ela construiu edificou entregou no dia seguinte você já começa a manutenção e mesmo inclusive já me solicitaram o laudo para entrega de obra assim que está para ser entregue prédio foi construído e tem cinco anos de prazo para o construtor dar garantia do imóvel e já me pediram um laudo que já está acabando a garantia eles querem um laudo para verificar o que está pendente do construtor para o construtor corrigir para não ter problema futuro nós temos problemas de solo em Santos aqui na Baixada do solo é tudo mangue Santos é mangue então os prédios se movimentam tudo e quanto quanto mais alto você morar mais problema tu vai ter porque justamente aonde que se movimenta mais aqui em cima na ponta eu moraria eu moraria num prédio alto desse imagina se acaba a energia elétrica depois imagina são centenas de pessoas morando no mesmo espaço esses prédios não tem com falta de energia elétrica não tem porque é o seguinte esses prédios aí tem tudo gerador entendeu tem tudo gerador então acabou a energia elétrica você tem a energia elétrica nos pontos principais elevadores escadarias essas coisas você tem agora inclusive tem o prédio daqui no Gonzaga da Patriane né eu mando a notinha depois deputado comercial inclusive não eu estou sendo contratado lá para fazer os trabalhos então é a Luciane Costa esses da IG Plus que tem aí eles tem tem ponto para como é que fala para carro elétrico não tem tem tomadas elétricas não tem não tem captação de luz solar também eu não sei se tem luz solar eu vou ficar devendo vou buscar essa informação mas para quem tem carro elétrico vai ter ponto de carro elétrico todas as tecnologias que estão sendo implementadas agora estão nesses prédios novos então você tem inclusive pontos de energia nós vamos supor onde fica o teu teu roteador tem energia elétrica a cozinha continua com energia elétrica você entendeu a sala fica com um ponto de luz para você então quer dizer na realidade acabou a energia elétrica entre o gerador para o funcionamento dos equipamentos principais do prédio e no teu apartamento você tem você não fica sem a tua internet sem a tua tv cozinha um ponto de luz sala um ponto de luz geladeira um ponto de força para a geladeira então quer dizer tudo isso já está planejado agora justamente o que nós estamos falando nós não temos área em Santos nem em São Vicente para construção então a verticalização é o que vai restar para nós não tem jeito e outra e pela densidade populacional que ela que ela vem crescendo à medida que a cidade for desenvolvendo como está agora com todos esses projetos é da de Santos lá do centro né tudo parque Valongo novo concais revitalização de várias ruas e várias praças e várias áreas do centro você tem novo mercado municipal você tem ali um novo shopping que deve surgir ali do grupo Peralta ou Litoral Plaza Shopping Santos quem sabe a nova Vila Belmiro quem quiser se associar a nova Vila Belmiro novos empreendimentos que estão pipocando na cidade o novo shopping que vão fazer ali onde a portuguesa santinha então eu citei o Litoral Plaza Shopping Santos vai chamar assim e não é só o shopping vai ter o shopping estilo mall americano torre com hotel torre com área comercial então vai mobilizar aquela área toda gerando receita e emprego agora a Luciane Campos bom dia Luciane ela é de Santa Catarina está aqui na minha rede social aqui mandando bom dia dizendo o seguinte Eduardo eu quero participar desse programa porque eu sou profissional da área de design em turismo e hotelaria sou criadora de uma página aqui em Santa Catarina e tenho descoberto algumas facetas por exemplo que ela cita aqui vários empreendedores e milionários mundiais estão deixando de morar em unidades próprias em mansões em apartamentos adquirindo um hábito assim um pouco luxuoso né e legal e ela mandou aqui a dica pra mim e ô Luciane parabéns seja bem-vindo aqui pela Rádio Star News o ponto a ponto esse é o Alcides Catarina estou conhecendo hoje o Paulo Costa é nosso filho o Paulo Costa o Conde está conhecendo hoje também não o Paulo eu já conheço pelo menos eu era garotinho eu andava eu andava pelas ruas pelas vielas do Ilha Porchat Club e eu falava pô aquele moço lá é famoso eu conheci de algum lugar e aí detalhe que eu fui crescendo então você conhecia ele já o Paulo é por ele ser famoso o Paulo a gente conhecia em todo lugar da televisão do cinema uma vez eu cheguei no cinema para assistir um filme a gente saia correndo os cabelos os cabelos os cabelos os cabelos o Palazzo era ir para o Gonzaga o cinema no Gonzaga nem convidava lá as amigas os amigos aí abriu aquela tela com aquela voz aquele voz em Londres de comercial aí tinha lá uns comerciais que eram lojas daqui aparecia quem? Paulo primeiro que o Paulo era do Clássio fazer vários tipos de comercial móvel produtos para o cabelo o Paulo e é assim foi aí que eu te conheci depois pessoalmente o Paulo era uma pessoa muito atuante na sociedade não só de toda a região eu lembro dele também nessa época eu usava calça com suspensório eu já assistia a ele nós continuamos trabalhadores simples e dedicados ele milionário e rico essa é a diferença portentosa agora olha que legal a dica enquanto a gente está vendo aqui eu citei o residencial Piazza Torino da Inge Life o grupo Inge Plus aí ó o Cid 38 metros quadrados uma planta essa de 57 metros quadrados o Piazza Torino né e eu vou apertar o botão aqui para pular para os 67 metros quadrados apertei tá vendo agora olha só o acabamento desses apartamentos o espaço o projeto em si e com 13 áreas nesse condomínio a partir de 327 mil num local muito próximo ali a Afonso Pena né que vai dar um pulos muito legal mas quem quiser eu já falei procura engeplus consultora.com engelife consultora.com.br e vai fazer negócio agora o Luciane você quer ir de Santa Catarina está lindíssimo ela deu uma dica aqui tão bacana e eu vou colocar essa dica tão bacana aqui ela é mais para o Paulo ver o Cid a gente vai poder seguir essa dica qual é a dica que você vai colocar a gente apenas vai olhar olha que gostoso uma ouvinte espectadora e olha se você vir para a Baixada Santista em algum momento venha participar tomar um café a gente promove aqui um café especial por exemplo eu entro com café o Paulo traz birioches pães especiais eu entro com açúcar frios e o ó a chicrinha está aqui ó o nosso Alcides Catarino entra com açúcar adoçante é um cara de pau é um cara de pau mas deixa eu ver se eu consigo colocar o que o que a nossa ouvinte aqui a Luciane Campos nos pediu eu quero ver se eu consigo colocar aqui eu estou agora com vamos ver se eu entro com a visualização que é pronto não, não não é para entrar mais nada aqui vamos tirar aqui vamos descobrir olha aqui ela disse que saiu aqui ela que trabalha com turismo inclusive a região aqui da Baixada Santista é muito riquíssima em turismo agora Alcides Catarino Enverport diríamos que vai ficar olhando agora Paulo Virginia dá uma olhada Virginia multimilionários empresários inclusive Elon Musk que não mora numa mansão pelo contrário mora num apartamento de 34 metros quadrados como é que é? Elon Musk ouviu falar sim mora num apartamento de 34 metros quadrados ele falou que é o necessário o suficiente para que ele possa viver com a sua mulher não precisa mais do que isso agora quem pensa um pouquinho maior tipo Minha Casa e Minha Vida vai pensar assim preste atenção Paulo a gente vai falar daqui a pouco de concepção de teatro centros culturais que o Brasil está precisando avançar de novo e eu estava vendo uma matéria mundial muitas entidades culturais fora do país tem uma visão que o Brasil precisa entrar nisso nessa concepção mas eu vou pegar os hotéis hotéis passam a fazer muitas vezes muitos espaços de cultura exposições apresentação de tenores artistas eu vi que lá fora tem acontecido muito isso e para que você tenha ideia dá uma olhadinha Paulo quanto custa se hospedar nos 5 melhores hotéis do mundo com certeza o Alcides já conhece os 5 vamos colocar aqui olha lá primeiro lugar na Rambag Palace em Jaipur em Jaipur em Jaipur que é o país hoje mais habitado do planeta a população cresceu um pouquinho está com 1 bilhão 400 e lá vai cacetada você imaginou fazer um censo começa esse ano termina daqui a 10 pela quantidade de gente mas esse é o hotel Virginia você gosta desse estilo de hotel o hotel número 1 procurado no mundo na Índia eu gosto muito mas se quiser convidar mas se quiser convidar eu assim tudo pago nós vamos lá esses gramados bem cuidados onde deve-se jogar cricket vamos dar uma subidinha aqui para ver por exemplo uma hospedagem vamos falar um quarto olha aí são tradicionais mobílias bem característica é indianas você veja que os quadros remetem a mulheres talvez lustres meia luz isso a pintura um acabamento amadeirado nas paredes você veja que ali tem um acabamento em madeira eu não gostei dos travesseiros ali não gostei não gostei daqueles travesseiros para trocar eu prefiro levar o meu se eu viajo se eu viajo juro que eu vou o que me incomoda nos hotéis é o travesseiro olha só originalmente construído o Rambag aí Palace de Jampur construí em 1835 da mesa aqui só o Cidre Nascido tá bom tá bom lindo olha aí hotel já foi casa de um antigo Marajá de Gipur vou falar em francês aqui e sua rainha um dos quartos mais baratos do palácio lá vem pedrada tem diárias de a partir de 31,2 mil rupias indianas aproximadamente também não é tão caro assim não só isso 1866 reais é isso isso aí dá para pagar fácil com um pacote sem café da manhã ah Regina não vou não não tem café da manhã já a experiência completa de uma das suítes aí sim suítes presidenciais essa escolhida pelo Alcides pela dona Elisabeth dona da pensão a partir de 404 mil rupias indianas mas o dinheiro deles não vale nada não vale nada 403 mil rupias indianas equivale mais ou menos a 24 mil 103 reais nossa brasileira vai para a Índia faz a festa mais ou menos mais ou menos comedido mas esse foi o número 1 número 1 hotel na Índia que eu não tive o prazer de conhecer mas vamos mudar eu falei da Índia agora vamos para as Maldivas aí já agrada mais eu prefiro aí minha casa minha vida ia bem né sim claro ia bem aí olha só essa água o sol que eu não gostei que pediria para limpar é a água não Maldivas é vinha você não gostou do travesseiro né aqui a água a água está suja gente o que é isso é como é que é Paulo Osland Service Osland Reserve Bolifushi Bolifushi Island é uma ilha nas Maldivas lugar lindíssimo olha os tons de água aqui ó tons de turquesa é o Pacífico tem essa característica além do Pacífico aí o Golfo do México também tem essa característica eu não quero nem ver o preço isso aqui posso pular o preço não vamos lá a Lucine mandou aqui vamos vamos assustar aqui olha o céu desse meu Deus do céu espera aí vamos voltar aqui vamos voltar aqui isso aqui é um quadro posso pôr na sala para ficar olhando o tempo todo sonhando ainda se vocês reparem aqui tem um toboágua tem um toboágua o que é isso olha o lugarzinho mal cuidado água suja é um lindíssimo esse hotel o segundo eu trocava o primeiro pelo segundo já esse hotel parasíaco proporciona um refúgio exótico nas Ilhas Maldivas inclusive com hospedagem sobre o Oceano Índico tem tubarão lá tem tem tubarão em todo lugar que não falta esse hotel é construído justamente nos Arrecifes de maneira geral os tubarões não vão para os Arrecifes explica direito que é Arrecifes não a pessoa vai pensar que é em Pernambuco não Arrecifes são são formações rochosas baixas que impedem o acesso como se fosse um dique natural agora vamos ao precinho deles a partir de 1.345 dólares aproximadamente aí a diária né algo em torno de 6.653 para quem tem uma boa dica a verdade não é para quem tem Eduardo é porque o dinheiro brasileiro definitivamente não vale nada não vale nada casos a encontrar de diárias que ultrapassam 12 mil dólares cerca de 59.361 reais com reservas que incluem praia isolada jacuzzi ao ar livre bar sobre a água uma delícia isso meu Deus está precisando disso Alcides apesar que eu vou falar uma coisa aqui no Brasil a gente tem tem lugares tão lindos quanto e os preços os preços eles querem eles fazem um comparativo se você analisar com eles lá fora então você vai pegar pra um um resort aqui que você pegue assim você vai pagar o preço que você paga lá fora só que a realidade nossa aqui é outra a nossa deficiência é só o valor vamos para o terceiro hotel esse já em olha gramado no Brasil olha que maravilha lindíssimo lindíssimo hotel Colline de France estamos aqui ponto a ponto Rádio Star News se quiser fazer uma promoção estamos juntos misturados gramado é um tiro de espingarda aqui é o Rio Grande do Sul Serra Gaúcha que eu gosto tanto olha que hotel maravilhoso gostei olha o terceiro hotel o segundo mais procurado fica no Brasil claro que os amigos do sul lá de Rio Grande do Sul às vezes acham que não estão no Brasil eles querem até se separar mas ainda estão mas olha só é assim depende do gosto né pra cada um mas uma pernoite aí de uma semana com tudo pago a gente vai não eu consigo toma tu me deu me deu um susto agora ufa ufa que susto eu tomei cara explicar deixa eu explicar né Paulo assim assim você me quebra gente é programa de sexta-feira eu vou 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 e quartos separados evidentemente também é essa né que é vamos por gentileza esclareça paulo vai como quiser paulo vai como quiser paulo vai me deu até um calor esquentou esquentou nossa caramba esquentou ó a Virgina tá ligando o ar mais frio agora nossa agora eu chorei cara eu gosto de explicar os mil detalhes mas paulo por exemplo isso é no Brasil em gramado lindo olha o persa que tem embaixo da cama você paga um preço aqui muitas vezes você paga lá fora exatamente mufadas de veludo muito lindo lareira aparentemente alguma coisa assim é uma lareira é uma lareira é bem charmosa olha aí ó olha a sacada Antônio Ribeiro de Praia Grande falou pode me convidar que eu vou com vocês estou falando estou fora vamos ver se vai aparecer alguma moça aqui também fazendo proposta indecorosa não pode mas é um estilo bastante limos paulo clássico né um estilo mais assim para quem gosta do passado a Virgina eu não gosto muito sinceramente eu acho bonito isso aqui mas eu não gostaria de dormir ali tem tudo a ver comigo as áreas internas da mansão são mais ou menos parecidas por conta de tapetes eu até brinco com as pessoas e digo que uma casa sem tapetes e sem quadros é um alojamento eu acho que para ter característica de casa tem que ter tapete e quadro na parede por falar nisso muito obrigado mais uma vez o Paulo nos presente eu com um quadro que está na parede do lado de cá um presente que eu me senti muito feliz do Paulo ter passado de um artista da região Gil de Brito vamos trazer ele aqui precisamos trazer ele aqui nós tivemos também me fale agora o nome um artista caissar da nossa região lá do Guarujá Bertioga está me presenteando a minha pessoa então somente a minha pessoa é do Alcides nós estamos no programa pai e filho agora me deu branco aqui a Virgina que me socorre e nós ganhamos eu ganhei um quadro e você ganhou outro quadro pintado a mão por ele é pai e filho mas são dois dois seres do bem com uma espiritualidade grande com um amor uma paixão grande pelo nosso litoral ali por Bertioga ali por aquela região sabe então assim são coisas que a gente tem dentro da nossa região que a gente não tem o convívio porque o convívio que a gente tem hoje são com empresários pessoas tudo trabalhando tudo preocupado com dinheiro e eles não lá eles vivem uma vida muito simples mas com uma sabedoria incrível vamos marcar deles trazerem esse quadro aqui para a gente os dois né o Alcides acabou de abrir mão não quer mais é isso? sim eu quero sim claro agora que agora que você falou já imaginou minha mulher me cobrando cadê o quadro? cadê o quadro? ele me avisou achei muito justo e faz parte do nosso comprometimento de já que ele presenteou a minha a Virgina e o Alcides se ele virar aqui também agora Paulo Costa observe em meio a tanto a tanta classe tanto luxo um toque de modernidade neste quarto vamos ver se o Paulo é perceptivo anotar esse toque que eu reparei e a Luciana aqui já falou reparou Edu? já reparei ela não me falou mas Luciana já percebi onde está esse toque de modernidade que os hotéis hoje mais sofisticados tem ô louco meu não conseguiu ver não na verdade o que é moderno é o fato de estar com essa jacuzzi no próprio quarto integrado pode ser também mas não é esse não hoje uma modernidade para mexer no ambiente está aqui gente eu vou mostrar para vocês aqui esse é um painel que vira aqui é uma televisão virada para a cama e aqui um quadro se você não quer ver a televisão aqui você vira isso ele gira ele gira em torno então é um toque de modernidade a Luciana falou vira te ver no banheiro também você vai bem ter o bivô aqui em baquê e em cima é exatamente que ela vira Luciana danadinha viu Luciana Campos opa sumiu tudo aqui vamos voltar vamos voltar veio uma cena do Saara não era para ter sumido nada aqui vamos voltar aqui sumiu pronto voltou voltou minha casa minha vida de novo vamos lá aí a gente tem aqui o quarto Shangri-La de Chartres Londres Reino Unido esse aqui me interessou muito viu uma piscina de borda infinita olhando para Londres London Bridge embaixo o Thames River eu e o Alcides não de novo com a do Danisabete e o com a do Danisabete aí o Paulo ele já pega o telefone Charles estou aqui em Londres numa pensão pensão not really not really o puxadinho ali é que Londres é uma cidade muito cara muito caríssima não é para o meu bico os custos lá são absolutamente exorbitantes mas nada que o Brasil e cidades aqui por exemplo na Baixada Santa por exemplo cidade de Santos Guarujá não poderiam ter hotéis nesse nível para atrair público para cá o novo com cais dizem que nós teremos cruzeiros enormes cruzeiros com pessoas que e se nós pensarmos em obras que vão trazer navios maiores a gente tem que atratir para as pessoas não apenas virem embarcar e descer embora não exatamente isso bom depois que o concais onde foi feito o concais ali eu odiei aquele lugar o lugar é horroroso para estacionar para estacionar é uma complicação para você pegar um táxi ali é complicado é tudo complicado é feio é sujo horroroso sinceramente nós não merecemos estar ali naquele canto eu acredito que estando agora ali na região do Valongo montando aí sim vai ter um lugar onde você pode descer do navio você pode caminhar até porque onde está ali o concais hoje você não pode andar você não tem como andar ali para ele é um trem é um caminhão é um lugar horroroso eu não desceria eu estando ali não desceria do navio esse tem estilo mais moderno está vendo esse aí é o meu target como diria o outro é o meu number olha o livro ali na mesinha London muito chique eu não trocaria nada aí a não ser que instalar por mim e é mais clean também e é mais clean também o problema de Londres é os custos a Virgínia já me socorreu ah é o Hélio e o Paulo Machado o filho também não tinha tem o nome então Hélio Paulo Machado mandando aqui para nós são dois presentes é o pintor é o artista caissara é o artista Paulo nome lindo eu aí não trocaria nada eu também não trocaria muito bem e olha vista para Londres que não tem grandes arranha-céus é um hotel moderno é um hotel e olha que em Londres tem muita coisa antiga você veja o Shangri-La esse hotel vem de uma conexão especial com a cidade de Londres através de vistas panorâmicas do rio Thames River agora a gente foi São Paulo é o Pinheiros o Tietê Marco Aurélio bem lembrado e outros pontos turísticos de Londres nesse hotel os quartos Luciane se você quiser pagar para nós nós que eu digo separadamente porque senão o pessoal já dá para o lado mal mas aproximadamente olha aí olha só 850 libras esterninas aproximadamente a quantia módica de 5.198 reais dá para pagar né Alcides a diária a diária é o Alcides vai passar uma semana 5 mil 7 vezes 5 35 uns 40 mil reais a Dona Elisabeto vai botar o Alcides para correr dá mas quem falou que eu vou com ela para lá ela não vai gostar disso ela vai gostar daquele outro ela vai naquele outro lá das Maldivas ela vai para as Maldivas e eu vou para cá entendeu é você sabe que a Inglaterra está num babado lá de casos de separação de cônjuges cuidado hein Elisabeto o senhor vai para a Inglaterra ela longe ali é a Nia diz que a noite é uma criança é meu querido mas vamos para a quinta unidade que é a Lucerne Campos lá de novo não Eduardo aí ó é a tecnologia que o apresentador se perde aqui vamos lá pronto voltamos lá vamos voltar de novo com a setinha na setinha aqui esse aqui esse o Paulo vai pronunciar sozinho Ritz Carlton ele tem no mundo inteiro é um hotel é de Ritz já me hospedei várias vezes em vários Ritz Carlton esse de Hong Kong não creio mas são hotéis de 5 estrelas bonito bonito eles estão lançando agora uma nova linha de 6 estrelas que eu acho mais completo ainda 6 estrelas 6 estrelas é um céu na tua mão aí você senta lá o seu garçom vai falar para você assim temos aqui pratos especiais como pitbull a milanista não pastor lemão pastor lemão Daniel as pessoas as pessoas tem uma imagem errada de quantos mais estrelas mais granfino talvez não é isso é conforto eu tive num hotel por exemplo na África do Sul que era 6 estrelas e eu me lembro que o hotel tinha uma praia particular evidentemente que eu fui nadar no mar que é uma delícia verão época quente quando eu saí do mar eu me recordo que tinha uma espécie de um copeiro que as pessoas chamam de mordomo com uma bandejinha com duas toalhas assim bem felpudas e assim parado na areia da praia eu achei aquilo meio estranho porque eu não estava habituado e eu disse que estranho esse cara aqui aí eu vim meio para a direita e ele veio meio para a direita falei não deve ter alguma coisa errada aí eu virei meio para a esquerda e ele veio meio para a esquerda quando eu cheguei perto dele na minha frente eu falei what's it for pra que que isso ele virou for you sir era pra mim então assim num 6 estrelas você entra no mar quando você sai eram toalhas quentes para aquecer quem saiu do mar você fala tudo bem é granfinagem é granfinagem mas ao mesmo tempo eu vou dizer é conforto porque às vezes você sai do mar uma água gelada de repente uma toalha quente para aquecer então assim é conforto já que você fala em conforto Paulo Eduardo Conde Costa Paulo Eduardo Conde Costa Alcides Catarino Príncipe Virgínia Rainha dá uma olhada você chega no final do dia estressado cansado teve uma agenda cheia de manhã o Príncipe William isso é padrão o Ray Charles isso é padrão aí você vai para a China aí você fala olha o padrão da banheirinha para tomar um banho aqui e relaxar sim e vou te dizer mais em Hong Kong na verdade e vou dizer mais certamente deve ter hidratantes shampoo com certeza desodorantes especiais esse cremezinho aqui dá para comprar um carro o primeiro cremezinho dá para comprar um carro no Brasil o segundo apartamento o terceiro todo junto você paga a despesa toda e volta para casa é mas isso acontece como eu insisto porque o dinheiro brasileiro não está valendo nada imagina o dólar está 5 reais quanto que está a diária ali volta volta a diária você quer a diária você quer a do Reed Scalton aqui aqui não 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 suspende um pouquinho suspende um pouquinho vamos lá o Príncipe pede por gentileza aí aí esse é tal de luxo de Hong Kong se bem que Hong Kong Hong Kong não está muito ligando para a China tem lá todas as suas desavenças com a China na verdade o governo chinês assumiu por 100 anos foi uma possessão britânica sim aí os britânicos tiveram que entregar só que eles preservaram o regime capitalista eu me recordo que quando eu estive em Hong Kong eu tentava mostrar para os chineses à época para os hongkongneses onde já que era o Brasil e aí comecei a falar para eles olha as mulatas the brownie women a África está cheia de mulatas falei do café eles lembravam de Angola porque Angola produz um café muito bom falei Carnival Carnival tem Veneza eu disse meu Deus eu estou sendo derrotado aqui porque eu não consigo provar para os caras ou pelo menos ter uma referência onde é o Brasil porque eles não sabiam e aí veio a palavra mágica eu falei Pelé quando eu falei Pelé o chinês tira uma carteira ele tinha uma foto do Pelé na carteira eu lembro que ele falou Pelé Todesca não sei o que significou Todesca dele mas eu achei muito simpático falei Pelé Brasil ou Pelé aí eles associaram aí lembrou do Brasil uma coisa impressionante isso lá em Hong Kong que é uma coisa linda e eu vou soltar rapidamente antes do nosso intervalo para a nossa parte final do programa já que tem aqui você falou da diária do hotel? falou é 5 mil eu volto aqui não tem problema só por curiosidade vamos lá a diária 5 mil dólares de Hong Kong ou cerca de 3 mil 159 reais do Brasil já as opções assim acima né 163,3 mil dólares de Hong Kong que é o dólar local aproximadamente 103 mil 172 por noite bagatela Eduardo vamos pensar com uma coisa só imagina que como o Brasil está desproporcionalmente diante da comunidade financeira internacional se você vai pagar 3 mil reais por uma diária num hotel em Hong Kong o salário mínimo do Brasil ainda é 1.320 ou seja você precisaria trabalhar 3 meses ganhando salário mínimo para conseguir pagar uma noite justiça seja feita justiça seja feita o salário no estado de São Paulo é 1.550 tudo bem você teria que trabalhar dois meses para pagar uma diária e não comer nada porque essa diária eventualmente deve ter um café da manhã veja o lado esse aqui não é o Zé mas veja o lado o copo meio vazio ou meio cheio mas agora esses hotéis aí eu fui buscar que a Luciane falou que tinha um vídeo e eu estou achando aqui Regina vamos a intervalo eu solto o vídeo agora vamos a intervalo já é uma hora então deixa eu mandar um abraço aqui para o Ricardo Alves o Nilmar Santos a Lohane Guilherme a Cristiane Santos que ela é do Bocairão da Praia Grande o Wilson Vander no Marapé a Mari Monteiro de Praia Grande Neide Ribeiro de São Carlos Cleide Miranda de Porto Alegre Rodrigo Estefani de São José do Rio Preto Salma Cristina do Espírito Santo o meu xará Carlos Eduardo só que não sou Seixas sou Sanches Veiga Campinas Gabriele Moraes de Navegantes Paulo Henrique é outro Paulo tem que mandar parar de Paulo participar né é muito Paulo mas é um nome nobre Paulo Vila Valência São Vicente Cláudio Quirino da Zona Oeste em Santos Patrícia Gusmão do Estuário Wagner Patrício de Americanópolis Otávio Sintra de Abacuara São Paulo André Bittencourt Votuporanga tem aqui Inácio Roberto esse aqui eu lembro de Pindamangaba a terra do atual vice-presidente o nosso Geraldo Alckmin Feliz nós vamos ao intervalo e voltamos já para a parte final do programa mas tem um vídeo aqui que é a Luciane Campos que é lá de Santa Catarina agente de viagens ela falou dos projetos que tem e divulgando que o turismo deve ser valorizado no nosso Brasil com custos menos elevados você tem razão Luciane eu volto já A Engelife Construtora empresa do grupo Engie Plus apresenta o residencial Piazza Torino três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados 13 espaços de lazer e conveniência plantão de vendas rua João Alfredo 363 Santos visite o decorado fale com nossos corretores WhatsApp 13 9 9151 9431 Engelife Construtora atendemos toda baixada fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383 fortevistorias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras somos especialistas em martelinho de ouro funilaria e pintura express serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos telefone 13 97408 5990 Venha morar na quadra na praia Residencial Ilha de Malta Dois ou três dormitórios terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação em G Plus Acesse ingplus.com Mecânica Helio Mar Oficina especializada multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços Injeção eletrônica elétrica e mecânica em geral Mecânica Helio Mar Essa você pode confiar Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço Residencial Mykonos O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus Apartamentos de dois ou três dormitórios Três opções de plantas e até 120 meses para pagar Lazer completo com piscina salão de festas espaço grill brinquedoteca salão de jogos e academia Localização excepcional perto de tudo Rua Ricardo Pinto 63 Plantão de vendas no local Construção e incorporação em G Plus Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Já estamos de volta com o programa desta sexta-feira hoje dia 26 de maio penúltima semana semana que vem tem segunda, terça e quarta e aí acaba o mês é isso? Aí começa junho junho metade do ano chegando aí com certeza estamos aí falando em nome dos nossos apoiadores além da M Muniz Logística soluções de comércio exterior fortes vistorias automotivas a melhor opção em vistorias Engia Plus consultora incorporadora a qualidade faz a diferença que além de apresentar os seus lançamentos a residencial micro no Zira de Malta apresenta para você a Engia Life a caçula do grupo e mais a Engia Life para que você tenha uma ideia ela apresenta para você o condomínio Piazza Torino que é o primeiro e único conceito smart de Santos você deve conhecer com muita primazia Engia Plus Engia Life mesmo grupo quase 40 anos de história com responsabilidade para você além do que rolou o Hammer Marteirinho de Ouro bateu o carro o Alcide já nem teve que ganhar mais carro porque ele vivia batendo o carro dele era a frente lá atrás era do lado era aqui então ele parou e falou não vou mais ter carro não agora só porque ele estava investindo em ações não da Bolsa de Valores Paulo e assim da Bolsa do Marteirinho de Ouro não saia do Marteirinho de Ouro mas se você quiser investir com um profissional pagando um preço justo e arrumando o seu carro não precisa nem levar lá para fazer o orçamento tira cinco fotos manda para o WhatsApp o Raul do Hammer faz o conceito para você com muita rapidez tintas e tintas se precisar da tinta para reparar o carro a tintas e tintas tem Zé Luiz Zé Luiz Zé Luiz grande Zé Luiz esse cara meu você sabe que ele está triste até hoje ficou muito triste com a derrota do presidente Jair Bolsonaro se recolheu não aparece mais Zé Luiz Zé Luiz para com isso Zé Luiz está na loja todos os dias é uma simpatia de pessoa então não é verdade que ele ficou triste me disseram que o Zé Luiz ia para frente do segundo bil não ele não ia mesmo ele estava do lado do segundo bil está do lado do segundo bil pelo contrário o Zé Luiz eu que tentei já trazer o Zé Luiz ele não veio o Zé Luiz que é um cara politizado um bom empresário ótimo empresário tem uma visão vai pintar a sua casa você que tem construtora você que está construindo inventando agora de começar a fazer reforma como o nosso Alcides eu sou cliente dele atendimento de primeira a gente precisou de uma cor lá de uma tinta ele achou a tinta certa e outra coisa ele tira dúvidas porque obviamente você não sabe tudo eu não sei tudo mas assim dúvida com referência a produto que você vai a aplicação do produto e o detalhe ele vai dar uma aula que é impossível você não comprar com ele porque da forma que ele conhece muito 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 e mais a parte boa pô seu Zé não pode dar um descontinho aí para nós e ele dá o seu não exatamente tem mais essa ainda tem mais essa e para piorar a situação quer dizer melhorar piorar do ponto de vista da concorrência para ele ele leva a entrega onde você quiser eu fui procurar um produto e me orientaram para procurar ele eu fui lá conversei com ele me explicou aí eu falei poxa produto é isso é esse produto que eu preciso mas eu estou com a obra no ferro e bote olha só eu estava lá na Antônio Merique do lado do segundo bil ele falou não não tem problema eu te entrego lá é porque ele tem aqui na Senador Feijó ele tem na Senador Feijó que também eu precisei de tinta automotiva mas é mais fácil contra o Zé na Antônio Merique é na Antônio Merique o Zé fica na Antônio Merique mas espetacular quando a gente vê também ele perambulando por aí na entrega que ele vai ele dá com o carro todo identificado e olha se passar ali eu ver o carro da Tintas e Tintas dá uma buzinada se não for o Zé for algum funcionário fala assim pede pro seu Zé um desconto passa na loja ele dá o desconto pra você lá da Tintas e Tintas em São Vicente e também lembrando né Mecânica Realmar há 54 anos cuidando do seu carro deixa eu parar o vídeo aqui que eu não quero que o vídeo ande antes de eu poder mostrar pra vocês aqui vamos parar aqui a peraí injeção eletrônica elétrica mecânica em geral é tudo que você precisa na Mecânica Realmar em São Vicente muito fácil de chegar ali na linha amarela tem estação na história das graças do lado esquerdo sendo na próxima quadra na esquina na direita você fala com Roberto Santana fala foi Eduardo ponto a ponto vai tratar você bem não tem marca modeliano que ele não conserte pra você e a super dica também é da M Rocha contabilidade não estão pegando mais neste momento declarações de imposto de renda não dá mais o pessoal já está com a cota lá dos seus funcionários prontos mas você que quiser abrir empresa fechar empresa mudar o KINAI da sua atividade ou mudar o segmento da sua empresa do Simples Nacional por algo mais elaborado porque você está ganhando mais ótimo fale com o pessoal da M Rocha Marcelo Marcelo Rocha Marcelo Rocha Marcelo Rocha como é que eu falo com ele grande personalidade profissional grande artista já apareceu aí na TV nossa eu vi eu achei que ele ia ser o prefeito da cidade caramba eu também eu acho que o Marcelo Rocha vai ser o próximo prefeito do São Vicente vamos lá vamos lá o telefone é o 3022 3942 mrocha contabilidade ponto com ponto BR posto isto a Luciane aqui e juntou aqui mais uns eu não sei se foram 35 ou 40 porque eu perdi tudo gente eu sou honesto em dizer eu vou aqui falando olhando mexendo procurando às vezes eu pum a pérola a rádio some mas eles pediram para que eu mostrasse não só as fotos e aí eu vou mostrar então está aqui você pode ampliar a imagem eu vou ampliar vou abrir aqui deixa eu só colocar ela na tela vamos lá ver se ela abre aqui para a gente poder veja os cinco melhores eu achei legal porque hoje é sexta-feira é dia para final de semana para passar final de semana olha lá olha que lindo olha aí esse é esse é aquele primeiro esse é o Jair Purna ainda lindo eu ficaria lá uns 15 dias facinho vime aconchegante olha que acabamento uma iluminação sempre em amarelo que acorde vamos para o segundo esse lindo também esse é o ruim de mandar eu embora eu me escondo no telhado lindo também aquele mar eterno aquela coisa de olha o toboágua aqui é delicioso isso vamos lá nossa esse é o de gramada coisa linda Jesus olha que coisa linda olha que maravilha muito bonito com estilo muito semelhante ao francês Paulo eu e Alcides separadamente topamos né Alcides é presentear esse é o de Londres que aliás é uma torre que chama muita atenção que beleza hein tomar uns bilhões olha o rapaz aí já tomando o seu champanhe para brindar esse encontro aí em Hong Kong bonito também o The Ritz-Carlton tem vários no mundo olha a Porsche lá no fundo não é pensei que era a Porsche lá no fundo é uma cidade muito bonita né Paulo é muito adensada né porque ela é pequena e vieram muitos capitalistas né parabéns ao pessoal do G1 a gente mostrou aqui e parabéns Luciana você me deu trabalho mas eu procurei e é isso aí programa de jornalismo entretenimento uma revista eletrônica pelo nosso dia a dia a Rádio Star News a gente faz isso para você também com muita primazia com certeza né eu fui procurar ela pediu e a gente foi procurar também a gente vai voltar agora a falar um pouquinho nessa parte final também de cultura e de zeladoria dessa cultura aqui né que a gente fala que é o que a gente deve cuidar um pouco o Paulo e também com o Cílios ô Paulo eu tenho visto o presidente esteve no G1 ou melhor G7 G7 foi convidado inclusive muita gente comentando que o Brasil é abrindo um leque para negócios muita coisa aí mas lei Rouanet de volta não que ela tivesse acabado mas estava muito difícil mas tem se cogitado que nós precisamos de uma evolução em outras áreas como área de educação como área de entretenimento área de cultura e aí eu observava alguns especialistas dizendo que o Brasil ficou um pouco para trás nosso cinema ficou para trás nosso teatro ficou para trás nossos teatros quando a gente fala em questão nosso ensino e pesquisa ficou para trás nossas universidades ficaram para trás nós precisamos de modelos se eu fui pesquisar Paulo eu peguei aqui no último final de semana existem vários fundos várias entidades que fazem investimentos em outros países do mundo para área de cultura área de lazer uma coisa que eu percebi eu fiquei espantado porque o que tem de brasileiros você que gosta de viajar também vão a museus a centros de cultura a teatros ficam encantados e voltam diziam os amigos você não gostava de ir em teatro você não gostava de ir em museu e você voltou encantado por quê? porque é todo um trabalho diferente né Paulo? lá fora com a arte com a cultura sim na verdade as pessoas valorizam assim eu tenho entendimento de que se você não conhece seu passado não dá para projetar seu futuro então o primeiro lugar que eu vou visitar em qualquer país que eu vá ou qualquer cidade é visitar o museu para entender como é que foi a colonização como é que começou aquela civilização aí eu vou me inteirando de quem está no comando então assim para não parecer só um turista da boboca que vai lá fotografar por fotografar eu acho que isso é conhecimento aquela história que eu digo a vida da gente não é só para comer, beber dormir e trabalhar é comer, beber, dormir e trabalhar aprender e ensinar e é assim que se aprende então fora do Brasil as pessoas valorizam muito mais os museus aqui no Brasil infelizmente parece que é supérfluo eu já escutei gente absolutamente sem cultura dizendo que vai ver velharia e não é velharia é ver a nossa essência como é que a gente se formou a estrutura que a gente teve para chegar onde nós chegamos até hoje conhecendo os povos conhecendo os costumes os hábitos do folclore então tudo isso nos enriquece lá fora é muito mais comum aqui infelizmente não por incrível que pareça nós estamos tivemos a semana dos museus semana nacional dos museus nós estamos até lá no museu histórico geral da cidade de São Vicente fazendo uma promoção especial cobrando ingresso único de 5 reais apenas para facilitar que as pessoas possam visitar tem 26 mil itens é muito interessante uma galeria de arte inclusive e vale a pena conhecer mas a frequência não é a esperada nós imaginávamos aí 3, 4 mil pessoas quando na verdade nós temos 500 pessoas indo visitar que eu acho muito pouco diante do potencial que tem aquele espaço né infelizmente eu acho que um dia o brasileiro vai acordar para isso e vai passar a visitar como deve visitar o museu paulista que é o museu do Ipiranga também a Paula Cabral Paulo que mandou há dias atrás aproximadamente 20 dias ela disse como está o museu nacional ela achou lindíssima a reforma do museu paulista do espaço do Ipiranga que precisava ser reformado exato e o Alcides uma obra que durou mais de 10 anos mas as pessoas tem que entender o seguinte uma obra emergencial é uma coisa uma obra de restauração é outra você precisa de profissionais da área profissionais capacitados para todas as áreas toda obra que você vai fazer uma recuperação histórica da obra e tal é mão de obra sim de primeira qualidade de competência de tudo então é difícil uma parede tudo bem mas essa parede aqui é uma recuperação vai demorar tanto tempo vai ver você tem que tirar a tinta verificar a tinta que tinha a primeira tinta que foi utilizada qual o tipo da tinta a pigmentação então é muito estudo a coisa é muito estudo agora com referência que você falou da não visitação em museus e tal isso aí vem da própria cultura do povo brasileiro o povo brasileiro ele não foi ele não foi educado para esse tipo de atitude de preservação histórica de visita sabe então assim se você começar a analisar a colonização nossa ela já foi feita por povos de outros países e foi misturando tudo e misturando com indígena e foi misturando e não teve uma identidade digamos própria característica mas nós temos sensação de pertencimento o que falha no país talvez é agregamento porque cultura passou a ser um item superfluo você percebeu isso exatamente o próprio ensino é um item superfluo as crianças que ficaram dois anos agora nessa pandemia perderam muito de conhecimento eu vejo crianças com 10, 11 anos que não sabem ler e escrever pelo amor de Deus não dá para encarar um país projetar ele para o futuro com níveis como esses lamentável eu acho que a educação a educação eu sempre sempre disse eu fui interno do Escolástica Rosa então está lamentável agora tem uma proposta aí um projeto que foi aprovado de total recuperação e feliz de saber que aquele espaço vai reviver vai voltar a bons momentos e será o governo de estado com a iniciativa privada que vai fazer essa recuperação como eu estudei no Escolástica Rosa nós tínhamos várias atividades profissionais e culturais também então eu já venho de uma de uma de uma escola em que eu tive base eu tive uma licença eu tive nossa eu tive mestres eu não tive professor eu tive mestres entendeu e assim e a gente começa a aprender com convívio também procurar pessoas que tenham conhecimento maiores que os nossos para nos transmitir conhecimento mas isso aí é uma característica minha agora se for depender de apoio digamos do governo e tal para você ter realmente efetivamente um negócio sobre a educação né educação eu vou fazer eu vou fazer o seguinte a gente vai mostrar aqui os principais museus mais visitados que a Paula Cabral a Paula Cabral que também não é da Baixada Santista eu fico muito feliz a Paula Cabral é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro na verdade na verdade ela vai falar o seguinte Eduardo dá uma endereço certa ela é de Niterói estado do Rio de Janeiro Niterói que é uma cidade lindíssima vamos mostrar aqui então o Louvre que é belíssimo que é o mais famoso olha aqui o Louvre que fica em Poiré esse aí é o mais é o mais famoso do mundo e ele reúne eu vou colocar a foto olha a noite a noite fica lindíssimo e lembrando que ele tem essa cúpula em cima mas ele você vai ter o acesso para baixo lindíssimo e para que você tenha uma ideia olha só para que você tenha uma ideia das imagens que nós temos aqui o Louvre é visita obrigatória de quem vai a Paris olha isso é a coisa mais linda é assim manutenção reforma o tempo todo o dia inteiro todo dia toda hora ali se bem que esses afrescos não são do Louvre são do Versalhes é esse aqui é do Versalhes a gente está passando aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar para a gente ganhar tempo eu vou fechar aqui a gente vai pular por exemplo esse aqui é o museu do Louvre que eu mostrei certo na França sim tem essas várias imagens estão aqui mas eu fecho ele aqui nós temos que um dia fazer um programa só falando dos museus sabia? olha lá Paulo agora a gente vai aqui o Museu Britânico que é famosíssimo tem que se visitar obrigatoriamente a gente puxa aqui a imagem dele eles tem um acervo como o Império Britânico foi dominante na África e na Ásia essas fotos ao lado são todas do local ou não? são todas do local eu acho que eu também parecia ali que eram olha imagens ele mistura antigo com o moderno olha que coisa mais olha aí nas laterais Paulo Alcides Virgínia nossos ouvintes espectadores o antigo e ao centro o moderno olha aí que bonito esse é o Museu Britânico maravilha local olha aí tem obras as igrejas as igrejas as asiáticas por fora por dentro você tem espaços como por exemplo esse aqui olha lá ele é tão concorrido que para você visitar tem que marcar com antecedência tem uma área que é visitada chegou lá pagou ingresso entrou evidentemente tem uma fila olha o Kizar aqui né Paulo tem áreas que tem aí é o Faraó 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 olha lá maravilha essa imagem do Faraó e olha você tem preservado olha só dá uma olhada esse é grego está vendo esse é o Museu Britânico vamos lá vamos pegar olha que imagens que conservação que conservação olha só eles transportaram completo não dá para jogar isso fora não dá para não cuidar olha aí o Egito foi dominado pela Grã-Bretanha durante muitos anos então era possessão britânica vamos agora esse aqui nós estávamos ah tem o Museu do Vaticano vamos lá maravilhoso maravilhoso vamos lá Museu do Vaticano tem coisas de outro mundo obras de Michelangelo Bonarroti tem coisas assim nossa nossa olha aí olha aí é que não dá para aumentar aqui eu não achei local aqui para aumentar pelhados com afrescos né coisa deslumbrante é esse é de arrepiar olha a cúpula aí esse é de arrepiar maravilhoso você sabe que vai turista lá ainda porque sabe que é um lugar olha aí é tudo né piso, parede, teto é um museu sacro sabe que vai gente para lá ainda querendo entrar de camisetinha e bermuda aí eles não permitem aí dependendo da pessoa ela não pode usar essa imagem não, não permitem aqui é porque ela vai da labirintite olha lá muito bonito muito bonito mesmo né você vai pegar esses museu do Vaticano é muito lindo muito bonito e a gente pega realmente remete a essa olha essa imagem feita do chão para o alto né muito bacana mesmo olha o tamanho dessa galeria é lindo e a conservação né é um dos grandes eu fico pensando na manutenção desses espaços aí como é que não deve ser ali são pinturas né Paulo nas paredes e no teto são afrescos que a gente chama afrescos e pode ver com uma condição de conservação maravilhosa foram pintados há muito tempo pelo Michelangelo e são obras de arte aqui é uma vestinha de uma janelinha de Roma é uma cidade tão querida olha que isso olha só o acervo é preciosíssimo é olha quem vai a Roma não deixe visitar olha aí Museu de Vaticano maravilhoso né e a gente percebe que mistura aí realmente muita história você mistura a história claro da própria igreja católica né mas com muita qualidade você sabe que eu vejo essas fotos me dá uma saudade uma coisa impressionante porque olha esses caras aí a gente se sente tão parte e no alto viu olha lá tem uma cúpula em vidro está vendo lá olha lá no alto tem uma cúpula em vidro muito bonito essa é a parte interna onde até param os automóveis exato tudo com muito zelo né essa bola aí me chamou atenção na entrada tem uma esfera na entrada ela é bem grande e eu tinha visto na outra foto aqui realmente olha é um passeio que as pessoas que podem que gostam olha essa outra imagem olha essa esfera que você tem bem grande né e é muito legal também ter esse museu do Vaticano vamos pular aqui o Vaticano tem Museu de Nova York é Museu de Arte olha aí os mais visitados que a gente tem na ordem esse é maravilhoso vamos lá então por fora né parece a prefeitura de Santos alfândega nada que os pessoal lá de Nova York New York possa se gabar né mas vamos ver por dentro é por dentro já está diferente é lindo demais muito diferente olha é lindo seriam os cavaleiros da Arthur da Távola Redonda aí são as armaduras relacionadas à Idade Média aí mistura mesmo muita história né que nós temos na verdade o museu é a relação da nossa história olha que coisa mais linda na parte interna que mistura aqui uma construção antiga você sabe que no Museu de São Vicente nesse que eu reconvido as pessoas aí tem uma armadura medieval linda eu me recordo tem mesmo olha só uma iluminação um ambiente um ambiente todo nossa uma vista aqui da parte superior aí é o Central Park é um parquezinho que tem ali do lado deixa eu me falar é um parquezinho né exato é um parquezinho dá para ir comer pipoca por dentro e você veja a capacidade trabalho na iluminação com certeza na parte de refrigeração do local desumidificação total olha o capricho olha as paredes olha o teto olha as obras como são expostas acho muito legal isso elas estarem também no meio do caminho para que você pare contemple entenda remeta ali a pesquisa de onde isso vem por que isso está ali porque tem muita coisa tem que passar uns três dias ali dentro no mínimo é se você quer visitar de verdade vá com calma com tranquilidade você faz lanche lá dentro pode comer então é bem aqui tem um espelho d'água olha que coisa linda quer dizer eu falo que para quem tem paciência como o Alcides como a dona Elisabeth o Paulo eu até estou entrando com essa paciência porque é muito bonito não na verdade nem é paciência é busca de conhecimento quando você começa no espaço oriental você vai a delírio olha aí o Van Gogh o Van Gogh exatamente muito bem lembrado e olha a conservação até do que é antigo viu Alcides você que conhece muito de conservação é impecável né ah é mais difícil porque a manutenção desses espaços normalmente que levam obras de arte eles são tombados né gente essa foto eu viria o contrário que é o horário não permite viu Regina essa hora eu virei a foto que o horário não permite mas Edu fica tranquilo porque normalmente nessas esculturas era uma coisinha muito pequenininha discreta só para não ter comodação para não dar comodação sexual não olha para as mãos então não não era para não dar comodação sexual era uma coisinha bem minúscula pode ficar tranquilo o que ele está na mão seria ali um diploma boa pergunta eu acho que sim vamos mudar de assunto vai aí nós temos lá que nos remete ao Egito né e olha aí mais um museu que nós fomos contemplar é muita coisa é muita coisa nós temos que fazer um dia um separamos já estamos fazendo aqui ó uma opa isso aqui se eu não estiver equivocada é na Rússia esse é o Hermitage é o mais famoso do mundo é em São Petersburgo é antiga Leningrado né é isso e ali era Palácio Imperial inclusive ali vai o senhor vai o que vai o senhor Vladimir Putin filho da senhora Putin filho da Putin olha só eu não me recordo agora qual seria o rio aqui Paulo você se recorda não consigo Volga é o rio Volga olha muito bonita a arquitetura também meu Deus olha aí por dentro é ouro mesmo é ouro mesmo os Romanoffes mantinham um império muito poderoso muito bonito olha esse salão aqui Paulo olha olha o lustre olha o acabamento na Rússia viu Virginia muito bonito eles eram considerados imperadores eles chamavam imperadores de todas as Rússias porque eram muitos países reunidos sobre o mesmo império lindo esses detalhes em dourado por exemplo são folheados a ouro eu imagino muito bem conservados olha essa parte interna também mas se precisarem de uma boa reforma eu vou indicar o Catarino para dar um pulinho lá para dar uma melhorada dar uma restaurada nas suas obras eu acho que o Catarino não iria se dar bem na Rússia ele agora precisaria de um serviço dele na Ucrânia olha ai gente que triste o que está acontecendo na Ucrânia porque a destruição na Ucrânia olha o tamanho desse museu é enorme você veja que de um lado ele é verde e por outro lado ele notou amarelado acho que a parte do fundo não sei meu Deus olha o piso como é que faz para limpar olha o piso olha o piso dá uma olhada no piso Virginia como é que liga para esse ilustre uma mandala enorme olha lindo 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 um espaço olha que coisa é o que a Rússia tem lá vale lembrar que não tem só coisas erradas a Rússia é um país maravilhoso olha a iluminação ele à noite lindíssimo lindíssimo muito bonito e faz parte da história também da humanidade história da Rússia que seja preservado de todo um sempre que a gente precisa muito disso aí já tem aqui uma ponte será que essa ponte faz a ligação é faz a ligação com ele olha ele lá ao fundo uma ponte eu não sabia que existia essa ponte também nunca fui à Rússia nunca me convidaram então mas nossa o que é isso essa é uma sala de jantar essa é uma sala de audiência é a urgência não é jantar não é as cadeiras ao fundo é olha a galeria é muito lindo é uma verdadeira galeria nossa fantástico fantástico olha eu estou até zonzo já temos que fazer um programa só dos museus com certeza vamos terminar aqui vamos parar agora aqui vamos escolher aqui vamos aqui tem a Galeria Nacional Museu do Prado Museu Americano não tem o Museu Pelé aí? não Museu da China vamos lá Museu do Prado por exemplo é bem considerado Museu Nacional da China Galeria Nacional de Arte Washington Museu de Arsai Museu Nacional da História não sei de onde que contou tem alguns que você pode até visitar Acrópole nós temos aqui Amsterdã na Holanda é é Florença virtualmente né é virtualmente você consegue visitar sim sim você consegue entrar vamos pegar aqui um para terminar vamos pegar Acrópole aí está na Grécia na Grécia ou prefere Washington ou Paris Museu de Arsai não aqui é da Grécia 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 você prefere Grécia? Grécia 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 a Grécia aí Acrópole aí vamos lá aqui é da Espanha Madrid aqui Acrópole vamos lá então para a gente finalizar vamos ver se a gente abre aqui Acrópole tem nome de restaurante isso aí ah lindos né Paulo cultura grega olha só riquíssima história grega é uma coisa perceba edificaram sobre ruínas é isso que eu ia falar aqui no Brasil destrói tudo tira tudo vamos modernizar arranca tudo não pode não precisa disso olha o exemplo aí olha o exemplo vamos lá nossa arquitetura por fora moderna e o seu interior com certeza você tem aí guardadas as proporções muita modernidade com história olha que coisa mais linda belíssimo belíssimo e eu vou falar para você viu Alcides com certeza profissionais como o da tua área que fazem manutenção reparo essas pessoas tem trabalho o ano inteiro não se mantém isso se não for trabalhar todo dia aqui no Brasil se esquece só se chama quando a porta está arrombada ou quando a casa cai aqui eles tombam para esperar tombar é eles tombam mas na verdade depende de quem está na gestão que engraçado vocês falam isso mas o nosso museu histórico geral lá da cidade de São Vicente do qual eu sou curador tem manutenção permanente e mesmo assim tem problemas mas isso é porque tem você no comum e o Paulo e o Paulo quando pegou não vou mentir aqui o Paulo pegou terra arrasada sim agora essa foto gente não deu para virar Alcides está com a mão perto aí esse não deu para virar olha que coisa linda isso aí perfeição literalmente perfeição nossa ainda bem que os detalhes ninguém comentou olha olha a parte interna as ruínas o antigo aí dentro as ruínas da civilização grega isso que é riquíssima história riquíssima na Grécia e olha o moderno junto aí Grécia é um país barato se Alcides queimou uma lâmpada lá em cima e tem uma goteira dá para arrumar dá dá né Alcides sim mas nós podemos trabalhar só após a meia-noite né isso exatamente museu normalmente é manutenção a não ser quando ele feche para obras vultosas quando essas coisas tem que ser a noite deixa eu aproveitar e mandar vendo essas obras de arte ela sumiu nunca mais tive contato para Mirtes Moraes artista plástica a região nunca mais não sei espero que seja tudo bem com ela com espaço Benedictus na rua Paraíba aqui em Santos obras de bom gosto que ela também as tem sabe fazê-las e olha essa imagem aqui Paulo uma reprodução me parece de Lego é é Lego dentro do próprio museu isso eu não conheço é então dentro do próprio museu por incrível que pareça tem né aí alguém precisa reparar o nariz mas normalmente essa obra exato eles preservam a certa conta de mostrar o que aconteceu mas olha muito bem cuidado tudo de ótimo mas finge de Guizé por exemplo no Cairoton tem o nariz também porque os britânicos faziam de mira o nariz e aqui o Paulo uma réplica de uma das construções do Paternum Paternum isso olha mais uma imagem aí sempre com obras você imagina na época não tinha nenhuma tecnologia a tecnologia era as mãos e a cabeça do artista aí a figuração de Rômulo e Remo da fundação de Roma olha aí mais uma imagem também miniaturizada você pode perceber é lindo eu recomendo a qualquer pessoa ir visitar os museus olha só uma coruja entalhada em uma pedra Paulo é dá uma olhada isso aí ficaria bem na minha sala ou se diz que não que ele não gosta de coruja não as corujas dão sorte sempre dizem que são boas olha muito bem Paulo Cabral Paulo você que é do Niterói no Rio de Janeiro se encontrar o Júlio Júnior está lá vive lá São Vicente para o mundo está lá mande o nosso abraço foi boa tua dica aqui nesse programa de sexta-feira a gente vai finalizar o Paulo falou aqui olha aí a réplica aí mostrando essa qualidade exatamente Paternum uma réplica muito bem feita e a gente vai realizar um programa quem sabe em breve aqui com mais dos museus porque eu tenho certeza que as pessoas vão ter esse gosto e a gente repete aqui hoje foi até um programa meio de surpresa e eu peguei as nossas ouvintes aqui que ouvintes e espectadoras porque assistem em vídeo e nos veem também e o que que acontece a gente percebe que as pessoas estão muito tristes porque o Brasil deixa cair não recupera e você como sempre fala manutenção é periódica seja numa residência seja num prédio comercial seja numa escola seja num museu seja numa sala de cinema e a gente está perdendo tudo isso no nosso país a gente está os grandes casarios somem Santos ainda preserva tem preservado algumas coisas São Vicente a gente lá luta é com o Paulo do Instituto mas São Vicente tinha casarios e casarões maravilhosos sumiram foram derrubados na calada da noite eu fui criado em São Vicente na Pila Mello então conhece aquilo ali imagina uma cidade que é a mais antiga do país São Vicente tem 491 anos como ilha 522 anos 521 anos 18 imóveis apenas tombados nessa cidade uma cidade daquele porte com aquela história tem 18 apenas imóveis tombados é uma coisa assim que se você conta isso para um arqueólogo para um historiador você fala mas não é possível a mais antiga não tem nada mais não tem nada mais pior todavia se não fizermos logo alguma coisa vai perder mais ainda só para não falar que nessa relação que foi escolhida dos museus mais visitados do mundo está o Museu de Arte de São Paulo aqui na relação viu gente eu acabei de encontrar ele aqui tem um museu de Viena de Washington de Moscou tem outro de Moscou tem de Amsterdã na Coreia é do Cairo no Egito também Museu de São Paulo Museu de Arte Londres Victoria and Albert Museum também está aqui vamos copiar a ideia que o Paulo testou vamos fazer um outro a gente deu uma amostragem de boa mas tem também nós fizemos uma vez não sei se você se lembra um programa especial que você fez conhecendo o nosso museu foi de muita e foi monitorado até porque eu ia mostrando e falando o que é nós gravamos até hoje eu me recordo eu entrevistei depois alguém do estado na época e falou eu vi um programa seu que eu mandei vários programas achei muito interessante a amostragem como foi feita aí eu citei olha tem um museu aqui lindíssimo também de Toronto e tem aqui outra coisa lindíssima de uma área que sofreu tanto com infelizmente o problema da barragem que nós tivemos em Minas Gerais Brumadinho Brumadinho que é o Instituto Inhotim está aqui está aqui também eu peço desculpas o céu aberto é nós estouramos o nosso tempo aqui o nosso prazo a Virginia já mirou feio três vezes mas nós vamos fazer tem Berlim tem Xangai tem Tóquio tem tudo isso para vocês aqui e a gente vai compilar isso e vai fazer um outro programa tem Camberra Museu da Austrália tem aqui mais de Londres como tem museus em Londres né Veneza também Barcelona do qual eu já me sinto cidadão espanhol fiquei triste com essa coisa do racismo contra o Vini Júnior mas a resposta está sendo dada por muita gente tem Museu de Paris tem outro de Madrid Los Angeles nos Estados Unidos Chicago Museu do Prado que nós passamos também que é muito importante Samarino olha Museu de Samarino que é lindo olha tem muita coisa Museu de Melbourne também muito bacana olha muitos desses que você falou eu conheci tive o privilégio de conhecer pessoalmente muitos muitos Museu de Veneza eu confesso que eu conheço todos através da internet mas diria que é uma viagem encantadora é uma experiência única enriquecedora que eu puder faça quero agradecer demais Paulo pela presença aqui eu até vou agradecer demais né o Museu de Arte eu abri aqui coincidentemente falei da Espanha abriu aqui ó o Museu de Arte da Cataluña ah los catalanes son pueblo fuerte não vou mostrar para os nossos ouvintes mostramos um outro vamos marcar esse programa o Alcides promete que terá papo e careta pincel e tudo mais para que nós possamos dar ideia para a reforma dos nossos Paulo obrigado pela atenção pela audiência pelo horário uma honra quais as notícias destaques nessa casa de cultura esse espaço você sabe que curiosamente amanhã nós não teremos uma atividade cultural por conta de ser meu aniversário então a Rosa Moretti a nossa diretora social está organizando para a tarde desse sábado mas aí há convites limitados um café com o Conde ela está fazendo um café com o Conde e nesse café com o Conde vai ter um desfile de modas de época mas ela selecionou já algumas pessoas evidentemente que se não me engano está lotado já não há mais vagas mas a intenção é justamente não só festejar o meu aniversário que eu faço 63 anos amanhã parabéns ao mesmo tempo obrigado mas ao mesmo tempo mostrar um pouquinho do que nós somos vai ter um bolinho vai ter os parabéns provavelmente vai ter um bolinho sim segundo a Rosa Moretti ela pegou a Renata Gaia que é uma grande gastronoma para fazer um café assim com o Conde você viu né eu peguei a relação dos convidados consegui aqui consegui aí está Virgínia presta atenção relação dos convidados não tem Virgínia não tem Eduardo não tem ninguém nem com A nem com A nem com A não tem né aí você pega outra parte não sei não gosto não convidaria que mal esse hein aí vou lá gente esse aqui fala a mão do Paulo e vai quem confirmou presença é minha querida amiga baronesa Flávia Leal que vai estar lá me dando um abraço e vai estar lá no Café com o Conde é isso mesmo bom Paulo obrigado saúde saúde parabéns a você muito 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 momentos né de alívio mas a semana que vem a gente retoma as atividades culturais foi só suspenso especificamente nessa data por que vai ter que entrar de bicão mas eu já estou arquitetando tu acha que já não estou aqui maquinando o que que farei amanhã não precisa levar amigo eu falei picareta eu vou dizer uma coisa que você vai dar risada já tentaram até corromper a Rosa Moretti para conseguir corromper corromper oh Rosa Moretti para conseguir minha Rosa irredutível oh Rosa hoje é sexta hoje é sexta segunda saúde rosa sinta-se à vontade eu e o Alcides aqui e a Virginia vamos receber você com café o Paulo vai trazer brioches pães de queijo pães doces ele vai mandar trazer um pão francês especial para você no café a gente conversa amanhã perfeito já amanhã aproveitar que não vão estar no café a gente já combina tudo amanhã às 15 horas amanhã às 15 horas histórico lá vai ser como é o nome dela tudo? Rosa Moretti? Rosa Moretti não Rosa das Graças Quadros Moretti na vaga na lista é Virgínia de Atena Penha Alcides Catarina Eduardo Lucas a esposa pode ir também não ela não está ela está de dieta está de dieta mas então nós não estamos nós não estamos nós prometemos que vamos cumprir a bota mas não vai ter tapioca não vai ter tapioca a tapioca fica para uma outra data Alcides meu querido obrigado deu seus parabéns para o Paulo Paulo os parabéns felicidade saúde sucesso muita paz muita alegria na tua vida que você é um cara você é um cara muito alegre muito feliz e quando a gente está próximo de você a gente consegue absorver essa tua alegria obrigado e a gente fica muito feliz de estar perto de você sempre parabéns saúde sucesso meu querido e os maiores incentivadores da cultura de toda a Baixada Santista do litoral lá em São Vicente é peça rara peça única claro que ele conta com os colaboradores mas não fosse o Paulo vou dar um exemplo o Jockey Club já teria sumido está lá na luta não é Paulo? é o Golf está um pouco melhor o centro de São Vicente tem esse espaço tão maravilhoso eu até fico tentando achar uma brecha o Paulo disse que não dá mas alô governo Tarcísio de Freitas eu fico imaginando se naquele espaço verde não desse para contemplar um teatro vamos dizer assim esporádico itinerário sim fazer um teatro itinerário do lado ali naquela área não precisa ser uma coisa gigante não um teatro intimista em vidro alguma coisa assim seria fantástico para a cidade de São Vicente e para toda a região era meu sonho fazer uma uma espécie de ópera de vidro como existe tipo a concha acústica tipo a concha acústica só que totalmente de vidro cinematizado para poder fazer exposições pequenas estais peças de teatro não estou errado não estou claro que não quem sabe a gente não consiga com o advento do poder público da iniciativa privada nós estamos começando um novo governo nós estamos então um momento do país está tudo muito recente então vamos temos quatro minutos pela frente para a gente ver o que vai acontecer e de repente tem um apoio um apoio para a cultura entendeu que Deus nos abençoe eu estou tentando convencer o Paulo de fazer uma troca tem um barraquinho de madeira bonitinho humildezinho mas é limpinho né eu falei para ele vamos fazer um projeto minha casa minha vida você fica com esse barraquinho e eu vou morar lá e depois achar boa troca eu acho que é razoável para você vai ser péssimo porque na hora que você começa a ver o tamanho das contas de uma casa daquele péssimo outra coisa espero que estejamos todos juntos eu, Alcílio, Paulo, Virginia daqui a 30, 40, 50 anos 63 com 50 não vai dar 113 eu não vou ter eu não chego a tudo isso no meu amigo daqui a 30 anos pelo menos até 40 anos eu garanto para você até 40 anos eu garanto que aquele espaço lá seja ampliado seja modernizado seja mantido como o Paulo faz e que outros possam surgir na linda cidade de São Vicente que não pode ser abandonada para arte, cultura e educação senão quem não remete o seu passado para o presente e pensa no futuro não vai ter história exato com certeza mas Paulo um abraço um abraço obrigado obrigado pelo convite e que todos tenhamos um final de semana muito feliz com saúde com alegria eu também tomando muito sorvete eu também eu vou ter lá em São Vicente e aí a gente vai lá os comes e bebes lá do Chico você pensa que 63 anos não é todo dia não é todo dia só uma vez só na vida espero chegar lá e atenção mulheres de São Vicente calma calma menos quiserem levar uma lembrança para o Paulo fique à vontade aí o portão lateral vai estar aberto podem ir com bom gosto com bom gosto podem ir vão ser recebidas você fica brincando com isso mas no ano que passou quando eu fiz aniversário eu ganhei eu ganhei nove bolos você tem noção que é isso eu recebi sete cestas de café da manhã então assim é então é tudo muito megalomânico então assim não precisa dar nada não tem que dar presente nenhum apenas o carinho das pessoas que para mim me satisfeiram pode dar sim isso aí ele fala da boca para fora a pessoa ficar feliz de ganhar uma lembrança ganhar um presente estar junto aí claro que a saúde e os bons amigos isso não tem prêmio ou presente que substituir se bem que uma mega cena sozinho quebra o lugar eu já falei que eu não ganhei só faltaram cinco depois dessa não falta mais nada Paulo Alcides ouvintes audiência ótimo final de semana feriado amanhã aniversário do Paulo segunda a gente está de volta segunda a gente está de volta com mais esse ponto a ponto continue com a gente Rádio Star News nesse final de semana Virginia especial Tina Turner ela traduziu para cá que era para dizer o melhor quando ela colocou a música composição dela a música que ela cantava elogiou e ofereceu a Ayrton Senna da Silva hoje eles vão se encontrar se já não se encontraram com certeza num outro plano espiritual não mais até tchau gente programa bem longo mas com muita informação para vocês fora ó e detalhe guarda essa imagem guarda essa imagem que este rapaz que está aqui talvez só daqui a seis meses um ano quiçá até mais quiçá até mais que ele some olha a moral bem baixa agora estarei mais presente mais vezes que para mim realmente eu senti muito o afastamento só uma perguntinha o senhor não é filhado de nenhum partido não né por enquanto não só para saber porque esse tipo de promessas costuma vir muito de partido então tá bom né e olha especial presentão que o meu querido Paulo deu aqui também em matéria de Jornal da Tribuna com a nossa querida Tina Turner então sábado 20 horas Virginia e no domingo 18 Tina Turner para você imperdível mesmo ouvir tchau você acompanhou o ponto a ponto a notícia em destaque a apresentação Eduardo Lucas